A empresa portuguesa Aromáticas Vivas investe em maior frescura e sabor das plantas aromáticas para proporcionar ao consumidor refeições mais saudáveis e saborosas. Com localização em Viano do Castelo, a empresa atua a nível peninsular. A Aromáticas Vivas Limitada foi formada em 2009 pela Spisa e por sócios locais. A Spisa é a maior produtora de ervas aromáticas em vaso da Europa e a única empresa com produção em vários países europeus, contando com 7 infraestruturas de produção. A Aromáticas Vivas possui técnicas de cultivo eficientes, plantas de produção biológica e tudo graças às tecnologias utilizadas e à preocupação ambiental existente. A empresa mantém e demonstra continuamente o seu lema, o mais fresco da sua cozinha. Além da produção de variedades sazonais, há a produção anual de 9 ervas aromáticas em vaso. O alecrim, a salsa, os coentros, o manjericão, os orégãos, o cebolinho, o tomilho, a hortelamenta e a stévia. Todo o processo começa com a junção do substrato e das sementes. Daqui, as plantas passam para a câmara de germinação, que possui a temperatura e a umidade necessária para a semente começar a crescer saudavelmente. Algumas variedades crescem melhor se forem plantadas por staca, ou seja, se forem transplantadas. As plantas crescem na nursery e preparam-se aí para estarem aptas para irem para as linhas de colheita. As estufas são em vidro um material mais durável e menos poluente para o ambiente. A Aromáticas Vivas possui o certificado Global Cap, cumprimento das boas práticas agrícolas, sendo a qualidade a nossa prioridade. Todo o processo é controlado por profissionais qualificados. As plantas são verificadas através de um rigoroso controlo e o modo de produção é biológico. Utilizamos os predadores biológicos e não são usados pesticidas, fungicidas nem herbicidas. Iniciamos igualmente a produção dos nossos próprios insetos auxiliares. Como comprovado cientificamente, as plantas gostam de ser acarinhadas. Estas têm uma resposta positiva à sensação mecânica produzida pelo toque da tela, tal como a sensação de vento que esta origina, dando a sensação de estarem no exterior. Estas telas funcionam também como método de controle de pragas, porque as perturba e desorienta-as fazendo-as voar, sendo deste modo capturadas por tiras amarelas ou outra cor chamativa, que pela sua cor constituem um atrativo para a praga, acabando esta por ficar colada e morrer. Utilizamos o sistema de espaçamento da planta, o que permite às ervas aromáticas ter sempre o espaço adequado ao seu desenvolvimento. E as nossas calhas são desinfetadas com vapor antes de serem reutilizadas, para reduzir assim o risco de doenças. O sistema de rega foi construído especificamente com um único objetivo. Consumo económico de água. Este sistema permite-nos fertilizar e irrigar as plantas ao mesmo tempo. Estar em circuito fechado significa que a água de irrigação, que não é absorvida pelas plantas, não é perdida e entra em recirculação, sendo filtrada para ser novamente utilizada. Hoje em dia, podemos realizar a colheita de forma mecânica. Contudo, acreditamos que a colheita é o ponto-chave do controle de qualidade dentro do nosso negócio. Por este motivo, nem sempre a tecnologia é considerada como a mais-valia e nós escolhemos as pessoas. Com precisão e rigor, os colaboradores fazem a seleção da planta, cuidados e controle final do vaso, antes de a colocarem no saco. As plantas ficam em câmara de temperatura controlada, até serem embaladas para se preservar a sua qualidade e frescura, depois de saírem da estufa. As plantas ficam com a referência do lote e são empacotadas de acordo com os pedidos dos clientes. Com as ervas aromáticas cortadas, há o cuidado destas estarem com altura e qualidade suficiente para serem embaladas. As ervas aromáticas cortadas são separadas conforme o peso pedido e embaladas e rotuladas em conformidade para manter a integridade, a frescura e o aroma da planta. Com todo o empenho assente na qualidade, eficiência e inovação aliada à tradição, Aromáticas Vivas permite aroma, frescura, sabor e saúde ao seu alcance na sua própria cozinha. Aromáticas Vivas investe para crescer, para chegar até si.